Professor em Pará, Pará do Gano e professor Professor no jogo Pará no jogo, Pará Pará defender, professor vai pro jogo Sinuquinha do Recanto, aqui direto É o meu Orlando Bar PNF 7, 8, 2, Lodge, 4 Sinuquinha do Recanto, aí vai conversar, né? Aí aparece na página do YouTube YouTube, Sinuquinha do Recanto Você é o Wagner, nosso amigo Wagner Aqui, nosso jogador Se inscreve no nosso canal Sinuquinha do Recanto Então quer que você chama a gente, hein? Então vamos lá Pará, vai pro jogo Pará, errou A bola Professor Vem, ó, descolou Professor, não ganhou a primeira, hein? A zero, professor Professor, um a zero Sinuquinha do Recanto Sinuquinha do Recanto Direto da PNF 7, 8, 2, Lodge, 14 É, meu Orlando Bar Pará Pará Pará, vai pro jogo Sinuquinha do Recanto Pará, 12 anos Professor Professor, jogo bom Professor, jogo bom Professor, jogo difícil de parar Para defender Ele tá sem, né? Já tô na terceira 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 Eu tô sem Fora Professor A Bnef A Bnef A Bnef Parado, parado, parado. Parado, parado. Parado, matou. Dependendo. Parado, parado. Dependendo também. É o canal. Se você não reclamar, é melhor que você. Neila Carlinha, Brasília. Professor, parado, vai pro jogo. Professor, parado, parado. Parado. Professor, do jogo. Deixa mais uma. Para, deixa mais uma posição. Matou bem. Vê o que ele faz. Se matar não. Se matar, ganhou. Professor, você coloca lá. Carado. Carado. Dependendo. Professor. Correia, professor. Marro. Caralho. 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 Parado. Professor, do meio da mesa. Corro. Parado. 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 É, professor, deixa eu comparar, um a um no jogo, quer ver? Um a um no jogo Dois a certo, professor O Pará matou, veio de branco Professor, saiu do jogo Isso, o Pará É, o Pará não ficou com raiva, hein? E agora o Pará? Nossa, matou bem, eu não queria Dois a um, professor Caraca, saiu do jogo O professor vai jogar o jogo, vai jogar o jogo É pegado, dois a um pro professor O professor errou a bola Caramba 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 A pessoa não vai atender agora Pra defender também A pessoa não vai atender agora 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 A pessoa não vai atender agora